Salve rapaziada, muito bom dia, como é que vocês estão? Dia de furacão, dia de atlético, jogo importante dentro de casa pelo campeonato brasileiro, jogo contra o Inter Nacional naturalmente com a cabeça na semifinal da Libertadores contra o Fluminense, a gente ainda vai entender como vai ser esse Fluminense contra o Cruzeiro, pode ser um bom indício de como o Inter vai se comportar, tô gravando esse vídeo antes de começar a partida, mas quero falar um pouquinho, obviamente, sobre o Atlético nesse jogo, sobre os retornos que vão engrandecer as chances do Atlético, porque quando você tem Canobio de volta, quando você tem Fernandinho de volta, quando você tem Vitor Roque de volta, é natural que seu time ganhe força, e esses caras eles vão centralizar a história do jogo, principalmente quando seu rival não tem os principais jogadores do lado deles, e acho que é um jogo onde o Atlético tem muita responsabilidade, é um jogo que o Atlético vem de uma vitória muito expressiva, é um jogo onde o Atlético vai pra um jogo muito importante contra o Coxa, então esse jogo contra o Inter, ele tá entre dois dos principais jogos do Atlético no campeonato, então, pra você não ter um desalinho, esse jogo ele também precisa ser uma vitória pra tentar emendar aí uma sequência positiva na sequência mais difícil do Atlético no campeonato, pelo menos pra mim. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, é sempre muito importante, me seguir no Twitter, arroba Marquezine Thiago, você pode acompanhar meu conteúdo lá no Twitter, e agradecer a KTO, nossa parceira, vocês sabem que em dia de jogo a gente sempre traz uma odd aqui pra falar sobre esse Atlético, e dessa vez a gente vai trazer uma que favorece a narrativa do time do empate, né, no segundo turno do campeonato brasileiro, o Atlético tá se tornando o time do empate, já são três empates em quatro jogos, uma vitória contra o Flamengo, então, assim, se empatar, você tem seu dinheiro de volta, se o Atlético ganhar, você ganha uma odd ali de 1.40, botou cenzão, ganha mais 20% ali do bônus que eu vou te dar, 40% de 120, aí você faz as contas aí, mano, 120 vezes 24, 48, se eu não tô enganado, 48 reais, então, acho que faz sentido, acho que é um desafio que o Atlético tem, fazer com que a vitória contra o Flamengo não seja uma vitória esporádica numa sequência, que seja uma vitória que represente uma melhora, então, acho que essa odd, ela faz bastante sentido, se o Atlético voltar a empatar, pelo menos você não perde dinheiro. Falando rapidamente sobre o jogo, antes da gente entrar em pontos mais individuais, pontos mais técnicos da partida, eu acho que é um jogo onde o Atlético, ele precisa demonstrar fome, eu acho que chegou o momento da temporada pro Atlético ser o Atlético que a gente imaginou que chegaria antes, porque a torcida do Atlético, ela tá naquela sala de cinema, ela tá naquela sala de teatro, sentadinha esperando o show começar, ela teve alguns trailers ali que ela se animou, mas ela ainda não viu realmente a sequência que se imaginava no começo da temporada que o time, ele poderia apresentar. Uma sequência de vitórias jogando um bom futebol, uma sequência de vitórias conseguindo se impor, então, tá todo mundo sentadinho, esperando que aconteça. O jogo contra o Flamengo é um bom indício, o Atlético conseguiu se impor, o Atlético conseguiu atacar, o Atlético conseguiu ser eficiente, o Atlético conseguiu competir, e eu acho que o jogo contra o Flamengo conta algumas coisas que o Atlético, ele precisa se basear pra esse jogo contra o Internacional. Principalmente, o Atlético não teria vencido se não estivesse competindo tanto. O Atlético, ele tem controle do jogo, o Atlético se comporta muito bem quando tem a bola, o Atlético gira a bola bem, o Atlético cria soluções ofensivas, mas o Atlético, ele precisa também focar um pouco no jogo sem bola. O meio campo com o Eric e o Moura deu sustentação, o ataque com o Pablo deu sustentação, o Flamengo sempre teve muita dificuldade pra atacar, e eu espero que o Atlético, ele tenha entendido isso pra que seus principais jogadores, principalmente Fernandinho e Vitor Roque, eles entrem querendo jogar. Eles entrem querendo ter a bola, fazer gols, como o Vitor Roque quer e precisa pra atingir a tão famosa artilharia do campeonato. O Fernandinho também é um cara que se sente muito confortável com a bola, mas eles também vão precisar marcar. Sem competitividade não adianta ter qualidade. É basicamente isso que eu tento trazer pra vocês, sabe? O Atlético, como eu falei, vai ter retornos importantes. Canob, esse cara, acho que a gente não precisa falar sobre intensidade, sobre competitividade, ele já se auto-justifica. Fernandinho e Vitor Roque, basicamente os três melhores jogadores de linha do Atlético nos últimos jogos. O Canob, acho que ele tem uma responsabilidade. Vem num momento muito legal, mas se a gente pegar os últimos cinco jogos do Atlético, sei que ele não joga alguns, o Canob, ele cria duas, três chances, tá? O Canob, ele cria três chances de gol. O Quaid, nesses mesmos jogos, ele cria nove. Então, assim, não tô falando que o Quaid é titular, que o Canob é reserva. Mas tem um entregando mais do que o outro. Sei que o Canob entrega outras coisas, mas é um alerta. Não é uma crítica, não é nada disso. É só um ponto de alerta, porque a gente naturalmente faz comparações, né? Vitor Bueno e Isabel atrás do Vitor Roque, acho que vai ser interessante. Entrega mais capacidade de ficar com a bola, entrega mais ataque na entrelinha. Eu tô achando que a gente pode ter uma boa vantagem numérica no meio-campo do Inter, porque o Inter vai ter Luiz Adriano e Luca pra tentar pressionar a nossa zaga. Vai ter abertos, né, Matheus Dias e o Depena. Dias pela direita, Depena e pela esquerda. Por dentro, o Inter deve ter Bruno Henrique e Gabriel. E acho que o Atlético, ele pode fazer um quatro contra dois. Eric, Fernandinho, Zappelli Bueno contra Bruno Henrique e Gabriel. Ou ele pode fazer até um três contra dois. O Eric ficando um pouco mais com o Fernandinho, Zappelli e Vitor Bueno contra esses jogadores, sabe? Então, acho que existe uma grande chance de gerar essa vantagem. Tô muito curioso pra ver como vai ser o segundo jogo da dupla. No primeiro, se comportou muito bem. Zappelli e Vitor Bueno interagindo, criando situações a todo momento. São jogadores muito criativos, né? Vitor Bueno, além de ser o jogador que mais cria chance do Atlético, é um dos caras que mais cria chance no campeonato. O Zappelli, ele também, vem num número muito positivo. Nos últimos cinco jogos foram seis chances. Acho que é um número razoável, sabe? Então, quero ver esse jogo com dois dez que o Atlético, ele pode vir a ter. Acho que é um jogo muito mental também, de um Atlético começar bem o jogo, começar se impondo pra aí sim ir desenvolvendo a partida. Se o gol sair cedo, vai ser maravilhoso. Tentar matar o jogo antes que o Inter comece a botar os titulares. Acho que o relógio do Atlético tem que bater um pouquinho mais rápido do que o relógio do Internacional. Porque se dá 20 minutos, 25 do segundo tempo, o Inter percebe que tem jogo, começa a entrar a Nervalência, começa a entrar a Wanderson, começa a entrar Pedro Henrique. E fica um jogo muito difícil contra um time muito competitivo. O próprio Kudê fala que o Inter não é um time que anda, o Inter é um time que corre. Então, acho que a gente precisa ficar muito atento nesse cenário. Ter o Vitor Roque de volta é sempre positivo, é sempre um cara que leva muito perigo à defesa adversária. Ainda mais o Inter que não deve ter seus principais zagueiros em campo. Então, o Vitor Roque tá vendo o Tiquinho marcar menos gols, né? Então, a possibilidade de se aproximar nessa artilharia é real. E acho que tem que ser uma intenção do Vitor Roque ser artilheiro do campeonato. Quanto mais fome o Vitor Roque tiver pra marcar gols, é melhor. Porque nossas vitórias, querendo ou não, passam muito pelos gols do Vitor Roque. E eu sinto que o Atlético, ele... Ele tem total condição de ganhar, cara. Total condição de ganhar o jogo. E como eu falei, a gente ganha não só pelo jogo em si, mas por uma sequência. Que se o Atlético conseguir fazer ser uma sequência positiva, acho que ele entra numa reta final de campeonato, podendo ter um sprint muito legal, sabe? Tô tentando ver se eu lembro alguma coisa mais pra falar. Quero ver uma continuidade de uma melhora defensiva. A gente ainda não tem o Bento. A defesa deve ser Madson, Kaká, Thiago, Heleno e Esquivel. Acho que é uma defesa que vem melhorando, mais encorpada, cometendo menos erros. Esquivel e Kaká vêm dando uma reformulada, uma nova cara, uma reoxigenada nessa defesa, né? E é uma defesa que tava precisando, era um setor que tava precisando. Então, a gente vai pegar um Luiz Adriano que nem vem entregando tanto nos últimos jogos. Vou falar pra vocês que a minha maior preocupação desse Inter bem em reserva é o Bruno Henrique vindo de trás. Então, o Eric precisa ficar muito atento. Um Eric que vem oscilando. O Gumura tá suspenso, se eu não me engano, né? Eu até já tinha defendido o Gumura no lugar do Eric, porque realmente é um Eric diferente. é um Eric entregando menos, é um Eric sofrendo mais. E acho que é isso, rapaziada, sobre o jogo. Lembrando que três, quatro horas, quatro horas, quatro e meia, a gente vai tá abrindo live. Vamos fazer todo aquele nosso ritual de pré-jogo e tudo mais. Conto com a moral de vocês. Não se esqueçam de deixar o like se gostaram do pré-jogo. Pra cima, Atlético. Aposto aí na KTO. É isso. Valeu, valeu, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.